Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Cerca de 300 quilos de maconha oriundos do Paraná são apreendidos no centro de São Paulo. Na ação, um homem foi preso pela polícia militar. Um homem de 18 anos foi preso em flagrante pelo transporte de aproximadamente 300 quilos de maconha de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, até a cidade de São Paulo. Ele foi detido domingo na Sé, no centro da capital. Uma equipe da Força Tática do 7º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano estava resolvendo patrulhamento pela Praça Dr. Mário Margarido, quando viu o autor saindo de um estacionamento muito nervoso. Desconfiado, os militares abordaram o homem e, após busca pessoal, encontraram com ele três celulares e mil reais em espécie. Questionado, o suspeito acabou confessando que tinha acabado de deixar um veículo carregado com entorpecentes estacionado no local. No carro indicado, os PMs realizaram vistoria e localizaram 475 tijolos de maconha, os quais o autor alegou ter buscado na cidade que faz divisa com o Paraguai, e realizado o transporte em troca de um alto valor em dinheiro. As substâncias foram apreendidas para a perícia e somaram 303,3 quilos. Os celulares e dinheiro encontrados com o homem também foram recolhidos. O autor foi preso em flagrante por tráfico de drogas e o caso registrado no 8º DP da capital. Assista o vídeo da polícia, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e nosso muito obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri